Tala menininho, sou aqui o Guru dos Games jogando Slender Arrival e dessa vez é a versão completa, diga-se de passagem, completíssima. Quero agradecer muito ao Bruno Kovalenko que me presenteou com esse jogo completo, é um jogo pago. Muito obrigado Brunão, mandou bem, mandou bem demais, é graças Masters e Zegra Sets aprovam ali a sua boa vontade em compartilhar esse jogo. E... Você tá percebendo que tá de dia ainda né? Esse jogo é completo, esse jogo é complexo, é a maior aventura de Slender. Então eu recomendo que você afivele a sua Pampers aí, que eu afivelo a minha aqui. Se você for corajoso, assista de madrugada, full screen, que a parada vai ser louca, eu garanto pra você, o movimento é verdadeiro. Tudo é tudo até que nada vire nada. Você também pode chamar sua namorada, aquela menina que você quer pegar, ter um casinho romântico, bacana, fala, vamos assistir um gameplay do Guru. Na hora que ela ficar com medo, você vai lá, Zegra Sets pega na mãozinha dela, aí você já viu, ela vai pular no seu colo, aí sua biluga vai ficar rija. E o resto você já sabe né, titio? Essa graças massa, aproveitando a vida. Ih, tá ficando escuro. Aquele clima de TT, essa casa tá pra vender, for sale. Obviamente que nós vamos adentrar o sol, só mais um pouquinho, belos gráficos, ali a princípio temos um carro na garagem. Vou entrar pela front door, a porta principal. Vambora. Tatuagem de Slender. Tudo ali meio arreganhado, os gráficos estão muito legais. O que temos aqui na mesa, o primeiro papel. Ih, essa titia passou, bateu as botas, usou o pijama de madeira em 2009, morreu. Flashlights, bateria extra, tapes lighter, kerosene, lock the house. É, dude, fecha a porta. Que o Slender tá em qualquer lugar aqui. Vamos ver essa porta aqui. Locadaça. E aqui agora, uma sala com piano. Bem bizarro. Uns charutões cubanos. E um flashlight ali que muito me interessa. The phone appears to be dead. O telefone está morto. Flashlight eu vou economizar, por quê? Peguei o papel e fica tudo no meu scrapbook aqui. Aqui um negócio meio caído, um abajur. Munamur, abajur. É uma das palavras francesas que eu tenho certeza que você sabe falar. Abajur. Aí o cara escreve um texto do Enem ali que ninguém vai ler nunca. Vamos embora. Vamos para o andar de cima. Aqui vai precisar do flashlight. E eu já tô ficando... Meio que apreensivo nessa parada, hein. Temos ali um higienizador bucal e essa... O que que é isso aqui? Ah, dá pra olhar. Entendi. Então você tem uma interatividade física. Eles gostam de colocar coisa em privada, né? Quem que vai guardar uma chave numa privada, né? Ah, esses jogos de terror são assim. Ninguém consegue entender bem a... A lógica. Parasec, um monitorzinho. Transformerzinho. Beleza. O que que é isso aí? Uns bonequinhos turricados daquele Transformer. Beleza. Vamos seguindo até agora. Nada de muito interessante. Porém, muitas coisas que podem ser absolutamente temerosas. Estamos chegando no finalzinho da casa aqui. Não sei por que eu tô abrindo a janela, né? Pra entrar um monstro. This door needs a key. Beleza. Vou pro outro lado aqui. Umas sacolas. Aqui, 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 aqui. É aqui? É aqui, aqui. Beleza. Piquei aqui. Abrir. Calma. Vamos janelar aqui. Beleza. Guru dos games. Banheirinho. Banheirinho bonito. Casa... Não é uma casa... Não é uma casa... Abandonada nojenta. É uma casa abandonada, sim. Que deve ter sido abandonada... Há pouco tempo, né? Uma casa muito interessante. Diga-se de passagem, né? Uma casa muito bem construída. Muito bacana. É uma casa abandonada há pouco, parece. Que que é isso aqui? Dá pra pegar, não? Vamos dar uma bizoca aqui. Mania, né? Que a gente tem de abrir as janelas. É pra entrar um ar, né? Tá aquele cheiro de mofo. Vamos abrir a porta lá. Vambora. Vai. Abre aí, tio. Abre. Anloquei. Não gostei da música. Crema de TT. Crema de TT. O capiroto tá aqui. Meu Deus. Slender passou nesse quarto aqui. Deixou vários desenhos lamentáveis aqui. Peguei. O que que eu peguei? Eu não sei. Mas eu peguei. Opa! Pera! Pera! Putz. Griles. Alguém gritou. Mano. Tô arrepiado. Tô falando sério. Tá ligado? Tô falando sério. Eu juro que me arrepiei mesmo. Tô ficando com medo. Eu recomendo que... Que se você tiver medo... Para de assistir esse vídeo. Se você for corajoso... Dá o seu joinha. Dá o seu favorito. A gente já veio longe. A gente tá bem. Quer dizer... Eu não tô muito bem, na verdade. Eu digo assim... Na questão peristáltica... Eu não tô muito bem. O que seria a questão peristáltica? Movimento estomacal. Tô embrulhado. Tô enjoado. O jogo tá mexendo comigo mesmo. Temos aqui um provável mavericão velho. Provável. Que não dá pra saber que carro que é. Se vocês souberem, possam nos comentários. Que é esse, ó. É um hot road. Todo enferrujado. Um rat road. Aqui eu tô... Vendo o restinho... Da casa que eu não vi ainda. Tem mais um banheiro aqui. Beleza. Mais um autorzinho. Uma planta. Um rádio. Eita, nós. A música da vovó Dulce começou a tocar. Era tudo que eu precisava, né? Vamos ver se essa porta tá alocada ainda. Tá. Então vambora daqui. Acho que aqui deu tudo que tinha... Ô capiroto, viu? Essa música não tá ajudando nada. Esse sertanejo fuleiro de quinta categoria americana aqui. Mas o rádio tá longe. Como é que tá tocando isso aí ainda? If you have seen this child, please contact... Ai! Eu fico assustinho até pegando papel, meu. Vamos seguir aqui? Espera aí. Onde que era a entrada da casa? Aqui era a entrada da casa, né? A rádio tá tocando alto demais. Vamos dar uma olhada nessa casa. Tudo que tem que ver nela. Ah, vá pros quinto que cê lembra da Kate. Tô querendo saber da Kate, ô. Seu as nésbio. Casinha de madeira. Sempre bom, né? Casinha de madeira. Na cultura americana. Sempre tem uma casinha de madeira aqui, ó. Vamos ver o que tem na casinha de madeira aqui. O 3, ó. Hi, Kate. Hi, Joy Grace. Peguei aqui uma coisinha na casinha de madeira. Vamos dar um visual geral aqui. Bem geral mesmo. Tem uma saída, velho. Tem alguma coisa aqui nesse cantinho, não, né? Tem uma saída aqui, ó. Pra floresta. Ai, que isso, filho do capeta. Deu loading, já. Blue Island Studios. Proudly present. Será que eu passei da primeira fase? Tem como salvar um negócio desses aqui? Vamos ver. Resume game, options. Scrapbook, ó. O que eu peguei. Beleza. Não, eu quero ir embora. Resume game. Conseguimos aqui, ó. Ah, aqui começava... Daquela parte do demo. Não é? É sim. Já peguei esse negócio da viadunce aqui, ó. Tá fechado isso aqui? Beleza. Vamos adentrar aqui, então. O começo era ali na mansão. Se é que você me entende. Peguei a primeira página. Esquerda ou direita? Direita. Mais afim de ir na direita hoje. Vamos ver aqui. A parada ficou louca, hein? Vamos adentrar essa casa aqui? Não tô entendendo isso aqui, não. Cargo Express? Ó, o salão que faz muito eco. Peguei a segundinha. As latrininhas. Vambora. Tá fácil pra ninguém, viu? Tá fácil pra ninguém, não. Slender completinho. Vambora. Já deu o que tinha que dar, já. Ah! Nossa, me baixou um espírito alemão. Eu não sei nem o que eu falei agora. Vambora. Ah. Cara. É muito, viu? É muito. Where am I? Can't run. Beleza. Ah! Ah! Slender! Slender! Ele tá por aqui, cara. Mais um papel. Vamos pegar. Daqui no game demo, ele me pegou atrás dessa picape. Ah! Cara! Tá flicando! Ah! Ah, velho. Para com isso, mano. Sai fora. Putz, eu vi ele ali. Cara, eu vou me tacar no mato. Falou pra vocês. É um abraço pra vocês. Deixa eu sair dele, cara. Você tá de brincadeira? Eu vi o bracinho dele ali. Claro que eu vi. Vocês viram também? Peraí. Peraí. Cinco. Por aqui, ó. Caixa d'água ali é a minha referência, hein? Ah! Ele ali, velho! Pega, 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 pega! Peguei. Seis. Não! Vamos, 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 velho! Não, papulas malditas! Caralho, eu tô travado. Ah, não. Tem uma cerca aqui. Peraí, 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 peraí. Ah! Calma! É o Slender. Deixa eu sair, deixa eu sair, deixa eu sair, deixa eu sair! Deixa, 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 deixa! Puta, ele tá em tudo quanto é lugar, meu. Não, a caixa não, a caixa não. Cara, ele tá muito perto de mim. Galera, é o seguinte, se vocês quiserem que eu continue nessa aventura de Slender, clica joinha aí, poste nos comentários que eu venho com o segundo episódio pra esse vídeo não ficar muito grande. falou, guru dos games, no meio da perseguição, pode continuar se você quiser. Fique com tudo!